Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje é Alanius Kakaroto aqui. Olha aí, rapaz! Eu estou aqui com o meu querido Alanius Sayajin pra poder falar de Dragon Ball com vocês mais uma vez, porque na Brasil Game Show, cara, a gente teve a oportunidade de jogar o Dragon Ball Kakarot, que vai lançar no ano que vem aí, e a gente vai trazer aqui, cara, as nossas impressões sobre essa demo que estava disponível lá. Eu, particularmente, gostei pra caramba, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. E o que a gente acha, cara? Se ele tem potencial pra ser um dos melhores jogos de Dragon Ball já feitos ou não. Mas antes, a gente continua, eu gostaria de pedir a você que tenha assistido pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube! Então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Sayajin. Eleve o seu Ki ao máximo, com esses seus cabelos longos, se transforma em Super Sayajin que nem um Trunks! E comece falando aí o que você achou do que você viu de Dragon Ball Kakarot, cara. No primeiro momento ali, a primeira impressão é que é um jogo bem bonito. É, a primeira coisa. Salta os olhos, né, cara? Os efeitos são muito bons, os cenários muito bem tratados, as cores. Realmente, o visual dele chama muito a atenção. O segundo ponto é a questão do gameplay, que é o ponto que a gente vai começar a detalhar bastante aqui agora, porque eu vi algumas coisas que me causaram um certo estranhamento ali, mas o Caio jogou a demo ali de uma maneira um pouco diferente, então dá pra gente trocar um pouco de experiência aqui agora sobre o resultado final ali da experiência de jogar o Dragon Ball Kakarot. Exatamente, meus amigos. Então, cara, o que o Alanius falou dos gráficos eu nem preciso comentar, porque tá impecável mesmo, tá muito bonito o jogo. E quando eu joguei, ficou ainda mais aparente isso aí, pelos efeitos, animações e tudo mais. Mas essa questão do gameplay, cara, lá na BGS a gente tinha um tempo curto pra poder jogar, porque as filas estavam enormes lá pra poder experimentar o jogo, então eu joguei por mais ou menos o quê? Acho que uns 10 minutos no máximo, ou talvez um pouco menos, e eu fui direto na luta contra o Hadjits, que tá rolando nas demos aí que estão disponíveis no YouTube e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Eu pude já enfrentar um boss de cara, assim, pra poder experimentar o combate. E é aquilo, você tem um botão que você faz uma sequência de golpes ali, que é um combo, digamos, automático que o Goku faz, com um knockdown depois, né? O golpe final dele é um socão que manda o Hadjits longe. Só que do lado esquerdo ali, a gente tem outros botões que mostram outros tipos de coisas que o Goku pode fazer, né? Como esquivar, como voar pra cima do cara, usando um dash. Tem o super dash também, que ele eleva bastante o que dele vai pra cima do cara. Então, assim, a gente tem algumas opções, fora os golpes especiais, entendeu? Então dá pra você mesclar golpes ali, e fazer umas combinações bem interessantes. O Alanius, ele já tem uma experiência de antigamente aí, do Dragon Ball Xenoverse, né Alanius? Que você disse que é bem parecido até. O Dragon Ball Xenoverse, ele... Xenoverse, Xenoverse 2 e tal, eles inauguraram, né, esse estilo de combate aí, que tá refinado no Dragon Ball Kakaroto, né? Uma coisa que não deu pra perceber, em relação ao Dragon Ball Xenoverse 2 principalmente, é a questão de como os combos podem ser estendidos, e até que ponto você pode estender um combo, pra fazer coisas loucas assim, e explorar o máximo da criatividade do jogador. No Dragon Ball Xenoverse 2, dá pra você explorar bastante, ele permite você criar os seus combos ali, dentro de algumas mecânicas muito interessantes, que lembram muito as batalhas do anime. E o Dragon Ball Kakaroto, talvez porque demo, começo de jogo, não deu pra perceber muito essas extensões, só que deu pra perceber, por exemplo, que elas são bem mais cinemáticas, né? Então na hora que você bate no Hadith, você joga ele longe, manda o Kamehameha, a câmera pega de frente, jogou com o concentrão do Kamehameha, tal, é uma coisa bem mais cinemática, mais agradável aos olhos, né? O que fica mesmo é a questão de o quanto você estende isso, né? É, exatamente, cara. Eu jogando a demo ali mesmo, eu não consegui usar muito esses recursos aí, não, de extensão de combo. No máximo, eu usei o suporte do Piccolo ali, enfrentando o Hadith, entendeu? Porque tem ele lá disponível, né? Ele tá junto com você na batalha. Então o máximo que eu consegui fazer foi usar o de suporte só, mas a luta inteira que eu fiz foi usando somente o Goku. O que eu vi ali, o que eu experimentei, o que eu joguei, em termos de gameplay mesmo assim, ele tá muito gostoso de jogar, cara. Os controles fluem muito bem, a gama de coisas que você consegue fazer ali com o Goku, desde os ataques, até mesmo as esquivas, as evasões que você faz ali dos golpes do Hadith, né? Porque tem hora que ele manda rajadas de Kim em você, e você tem que desviar. Tem momentos, inclusive, que eu comentei com o Alanius, que o Hadith ele eleva o Ki dele ao máximo, solta duas rajadas de energia, que mudam a perspectiva de câmera por um tempo. E com isso também o estilo de gameplay, porque você tem que ficar subindo e descendo e desviando dessa rajada de energia aí, até que o Ki do Hadith se esgote, ele entra numa fase de exaustão, que ele fica fraco e vulnerável pra você atacá-lo. Então assim, parece que em todas as lutas vão ter esses momentos. Lá na demo, tava fácil de enfrentar o Hadith, porque era a demo, né? Acredito. Então, o jogo final deve estar bem mais difícil do que eu experimentei, sim. Eu gostei bastante. E eu acredito que eles devem colocar esses recursos que o Alanius falou de extensão de combos aí, porque se já tinha isso no Xenoverse, eu acho que não faz sentido nenhum eles não colocarem no Kakaroto, que é um jogo mais novo. Então, tende a melhorar, né, cara? Eu acredito que sim. Tem a questão do Hadith ali provavelmente ser meio que um tutorial também, né? Coisa pra você aprender a jogar. Uma coisa que você comentou é a questão da assistência, né? Do Piccolo. E isso daí é algo que me bugou um pouco ali, porque a questão da forma como tá a assistência me pareceu que dá pra melhorar, porque eu não gosto quando você tá batendo no inimigo e o computador vem e entra no meio, sabe? Isso não é legal. E o Piccolo faz isso algumas vezes. Você tá batendo e ele chega e entra na frente e começa a dar soco junto. Não sei com você se aconteceu isso. Esse é um negócio que é chato. Comigo não chegou a acontecer, não. Esse negócio do Piccolo chegar no meio do meu combo ali, me interromper, confundir o negócio todo e tal, e o Hadith reagir. Isso não chegou a acontecer, não. Eu acho que funciona como pra IA ficar legal? Você vai lá, bate, manda o cara pra longe, a IA vai buscar pra não perder o timing, pra você poder ir atrás. E aí fica esse lance de ficar trocando, né? Um com o outro ali. Ou então, ele bate numa outra direção, né? Em vez de entrar na sua frente, em momentos em que você tá precisando realmente que você tá apanhando, entendeu? É, eu não consegui explorar isso muito por conta da limitação do tempo lá pra poder testar a demo na hora, né? Mas eu acredito que isso deve estar bem mais refinado também no jogo final pra gente poder utilizar. E eu espero, cara, que eles coloquem um recurso da gente trocar de personagens durante a luta. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se isso já foi divulgado, que eu não cheguei a ver muitas notícias do Dragon Ball Kakarot. Se puder trocar de personagens durante a luta, igual a gente viu no Final Fantasy VII que a gente consegue trocar, né? Vai ser bem legal também. E o jogo, né, cara, ele é um RPG de ação. Então você tem todo um mundo aberto pra você explorar. Antes de eu enfrentar o Hadith, eu consegui dar uma voltinha ali ao redor do mundo que tem e tudo mais. E tá bem legal, cara. Porque você tá voando ali, então você usa o seu Super Dash pra você se locomover rápido de uma área até a outra pras missões e tudo mais. E você encontra NPCs ali no meio do caminho que você pode conversar. E provavelmente deve pegar SideQuest também, né? Eu só conversei com a Buma lá, uma coisa bem rápida mesmo assim. Acho que ela comentou sobre o Hadith ter capturado o Gohan mesmo, que é a primeira etapa do negócio ali, né? Uma outra coisa também que é legal. Eles vão acompanhar todas as sagas do Dragon Ball Z, provavelmente. Inclusive a gente vai poder controlar o Vedito, que foi uma notícia liberada aí recentemente. Então, cara, assim, o pouco que eu joguei, unido às informações que a gente tem, eu acho que tem tudo pra poder ser um ótimo jogo de Dragon Ball, se não for o melhor, cara. É, eu acredito que tem, sim, chance de ser o melhor até agora. Tem tudo pra ser realmente. Eu espero que seja, porque, cara, Dragon Ball é um baita jogo. Não tem porquê, né? Não ser um negócio bem feito ali. Não tem porquê eles não prestarem atenção nos fãs e tudo mais. Eles têm feito isso até hoje, né? É a mina de ouro da Bandai, né, cara? Olha o Dragon Ball FighterZ e o tanto que rendeu. E agora a gente passa a palavra para você, meus queridos que estão assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acham, cara, do Dragon Ball Kakarot, de tudo que vocês viram, né? Porque tem as demos disponibilizadas aí em vídeos no YouTube pra vocês assistirem. As informações que foram disponibilizadas até o momento mesmo. Essa do Vedito é uma coisa que foi disponibilizada recentemente. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!